Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 32ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 31ª reunião para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo. É claro, aprovada a ata da 31ª reunião pública. Solicito, secretário, então, que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens de número 12, 21, 30 e 32 foram retirados de pauta. Informo também que os itens de número 3 e 5 serão deliberados apenas no período vespertino. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 15, excepcionando o item de número 12, que foi retirado de pauta, e o item 3 e 5 serão deliberados à tarde. E, na sequência, os itens 31, 20, 22, 23, 24, 33, 34 e 35. E, na sequência, os itens de número 12, 24 e 35. Então, vamos lá.